Durante as férias e datas especiais como Natal e Réveillon, fica um pouco mais complicado manter a dieta e não perder o foco dos treinos de atividade física. Mas para esses alunos de uma academia em Teresina, o foco vem em primeiro lugar. Eu sempre fui muito disciplinada, então eu já tenho bastante tempo que faço musculação, tá? Então eu mantenho o meu ritmo, independente de festa de cubilança. Eu prefiro manter meu foco, não faltam os treinos. E ainda que apareça aquele piruzinho na ceia de Natal, se eu extravasar um pouco, eu procuro queimar bem essas calorias no outro dia. Tem aí Natal, tem as festas de final de ano, tem muita comida boa, mas a gente está buscando aqui realmente qualidade de vida. Então mesmo sendo muito difícil, a gente tenta sim manter os treinos, principalmente também a nossa alimentação saudável. A gente tenta fazer substituições, né? Estou com muita vontade de comer um doce, então eu procuro comer uma fruta que macha aquele meu desejo, aquela minha vontade do doce. E a gente, enfim, bota a cabeça em outro lugar, busca outro foco e a gente consegue. De forma alguma eu tenho parado meus treinos. Não, eu tenho muito cuidado com a minha alimentação e procuro não faltar. Eu já criei uma rotina diária para estar aqui na academia e a gente não pode parar, né? É algo que nos faz bem e o correto é nós permanecer treinando todos os dias. Ter disciplina, né? E saber o que nos faz bem e o que não faz. E ter muita força de vontade, buscar os alimentos corretos para que você não venha a ter exageros, para depois não se tornar mais difícil o seu treino. Então eu procuro sempre manter esse foco. O professor de educação física explica que é possível manter o peso e até continuar emagrecendo nesse período. O que as pessoas estão fazendo? Ah, eu tenho uma confraternização à noite, ela já vem treinar de manhã, né? Então quando a confraternização vai bater no dia do treino dela, ela já faz no dia anterior, né? Que a gente chama até de uma educação para o treino, né? Se você tem um treino que vai ser atrapalhado amanhã, você já faz ele hoje. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu vou para a minha confraternização hoje e vou treinar só amanhã. O que a gente indica? Já faz antes, já faz o teu treino antes. Senhor Moacir tem 58 anos e não perde um dia de treino e garante que com disciplina e determinação é possível comer de tudo, um pouco. Eu nunca deixei de comer nada de bom, não posso exagerar, como dentro do limite que é permitido. Eu não posso me exagerar em nenhum tipo de alimentação, porque se eu quero me manter saudável, eu tenho que seguir as regras para me deixar da maneira que eu queira. Eu quero ser saudável, então eu tenho que seguir as regras. E embora Natal e Ano Novo são duas datas representativas, que a gente pode chamar do popular de muito gula, né? Até a pessoa come muito, até ultrapassa os limites, né? Eu não pretendo ultrapassar, porque eu quero me manter nas minhas atividades físicas e seguir as regras que é estabelecida para isso. Lembrando que quem é sedentário e quer começar a fazer exercícios no final do ano, é importante procurar ajuda de um profissional. Se você vai fazer atividade física, procura a orientação do profissional. Se você vai fazer uma dieta, procura a orientação do profissional. Isso aí não existe uma receita de bolo. Então ele vai fazer uma anamnese, vai conversar com você e vai fazer o treino adequado para você, para você ter o seu resultado mais rápido e de forma segura. É preciso ter constância, é preciso ter treinos regulares e também casar com a boa alimentação. Então, é dar tempo ao tempo, mas iniciar é o grande lance. Participa, começa, dá o passo inicial e você vai ver os resultados que vão chegar para você.